Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. As ilusões do ego, o ego e a falsa autonomia. Quando que nós jogamos fora o conhecimento? Ele diz, observa o teu estado mental agora. Então você está em perfeita paz. O que é o conhecimento? O conhecimento de que não devemos cair em tentação, livrar-nos do mal, amém? E que eu quero continuar alegre, feliz, em perfeita paz. O que aconteceu ali? O que? O que? O vizinho está me xingando. Ah, mas eu vou lá tirar satisfação com ele. O que que eu fiz? Joguei fora todo o conhecimento. Na hora. O que? Aquele político fez. Ah, pronto. O que que é o conhecimento? O conhecimento é tudo aquilo que eu conheço. Todo o estudo do curso em milagres e todos os estudos que eu fiz de religião, de religiosidade. Tudo que eu aprendi de que eu não devo perder a paz, que eu não posso trocar a minha alegria por nada, que eu tenho que estar contente e feliz. Aonde quer que ele deseja, porque eu estou sabendo que ele vai comigo. Então, não importa o que aconteça, não vou trocar a minha paz, a minha alegria, a minha felicidade, por seja lá o que aconteça. Onde aconteça, com quem aconteça, comigo, quem quer que seja. Por nada. Isso é o conhecimento. E o que que eu faço com todo esse conhecimento? Jogo fora e minha mente vira um caos. É conflito, confusão, ira, vingança, discórdia, briga, guerra, tudo. Simplicíssimo. A síntese de tudo é essa questão mesmo, de como jogamos fora o conhecimento. E se fizemos isso hoje, acho que nem precisa a releitura, não é de se surpreender que nós tenhamos feito no passado. Porque somos tão persistentes em jogar fora o conhecimento, que isso acontece um segundo depois do outro. Um momento atrás do outro nós estamos fazendo isso, o tempo todo. E isso é jogar fora tudo o que você estudou, tudo o que você aprendeu, o conhecimento de que não deve se deixar cair em tentação. para não perder a paz, para não se irritar, para não se revoltar, porque nada disso serve para nada. A única coisa que se você quer ser verdadeiramente útil é representar aquele que te enviou. Aquele que me enviou é o quê? Paz, alegria, felicidade e amor intenso. Eu tenho que representá-lo. No meio da escuridão da noite, o que a lua faz? Representa o sol. Espelha e estende por reflexão a luz do sol. O que é que eu tenho que fazer nos momentos de escuridão? Ser como a lua. E nos momentos de muita claridade, ser como a lua. Mas a lua não aparece no meio-dia. Ela está lá. Porque, diante da luz do sol, o sol é maior. Na escuridão, eu tenho que saber representar o sol. Quando está tudo claro, não precisa. Tenho que fazer como o Joãozinho na escola. Quando a professora pergunta, Joãozinho, o que é mais importante? O sol ou a lua? E o Joãozinho responde, A lua, professora. A lua? É. Porque a lua ilumina de noite. Quando está escuro. E o sol de dia, quando já está tudo claro. Então, qual é a graça de iluminar de dia, quando já está tudo claro? Então, a lua é muito mais importante para nós que o sol. Então, é muito mais importante nós sabermos ser a lua de noite para representar aquele que me enviou e de dia continuar sendo a lua. Lá no Egito, em alguns templos, tem essa representação. O pai como o sol e o filho como a lua. que tem esse significado, essa interpretação. É. O paraíso é a paz, a alegria, a felicidade e o amor. O conhecimento é o conhecimento de que o paraíso é a paz, a alegria, a felicidade e o amor. Agora, é. Você tem Jesus. Vê a nossa oração. Quando você não souber o que fazer, diga assim, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Estou aqui para representar aquele que me enviou. Você é o representante de Jesus. Você se coloca como representante dele. É como a lua em relação ao sol. Aí só tu tem que esperar a resposta que vem dali. Só que a gente não faz isso. A gente não diz, eu estou aqui para representar Jesus. Então, como Jesus faria numa situação dessas? Ou como Jesus pensaria? A gente, quando diz ali, ó, o vizinho ali está te xingando. Ah, é, eu vou lá pedir explicação. Eu não digo. O que Jesus faria, já que eu represento Jesus? Eu digo, eu vou lá tomar explicações dele. Aí o que você fez? Jogou o conhecimento fora e entrou no ego. E se eu vou lá, isso é o ego. Por isso que ele diz, quer entender como é que o ego? Olha como é o teu estado mental. Se quer entender como é que jogar conhecimento fora, como que se jogou o conhecimento e o paraíso fora? Como que Adão saiu do paraíso e trocou o conhecimento por esse caos que é esse mundo? Ele diz, não se surpreenda. Você está fazendo a mesma coisa todo o tempo. Ele diz, a surpresa é quando acontece algo inusitado. Quando tu não esperava o coelhinho da Páscoa e ele chega e traz os ovinhos da Páscoa para você. Aí é surpresa. Mas quando isso você já sabe o que vai acontecer e isso se repete e repete, isso não é mais surpresa. Então ele diz, não há que surpreender-se por algo que você repete continuamente. E isso de jogar o conhecimento fora nós repetimos continuamente, toda hora. Então por isso a gente tem que orar mais. Não nos deixeis cair em tentação. Tentação de quê? De jogar o conhecimento fora para entrar no ego e partir para a briga. para a confusão, para o conflito, para a ira, para a mágoa, para o ressentimento. Então não faz isso. Então a gente tem Jesus sim. O tempo todo a gente tem. E os exercícios, as lições que a gente faz no curso em milagres. Qual é a lição de hoje? Não há outra vontade senão a de Deus e a vontade de Deus para mim é felicidade perfeita. Isso tem que dizer sobre todas as causas, sobre todas as coisas, quando acontece de você ver um conflito em algum lugar. E a nossa vontade é muito forte. Quando você está junto à vontade de Deus. Deus está comigo o tempo todo. Olha na nossa meditação lá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseja, sabendo que Ele vai comigo. Então tem para quem pedir sim. E se a gente cair na tentação, busca a orientação, aonde a orientação está. Eu tenho dito aqui que lá no Egito, o Rio Nilo passa no meio do deserto do Saara e do lado ocidental do Rio Nilo ficavam os necrotérios, os cemitérios, como chamamos hoje. Como é que chamava lá aquelas necrópolis, né? É, onde ficavam os mortos. E do lado oriental do Rio Nilo, os templos. Então, quando uma pessoa estava desorientada, eles diziam, Oriente-se. Você está desorientado, vá buscar orientação. E quem orientava? Os sacerdotes dos templos, porque é lá que estava a orientação. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm mais luz na mente. Porque elas passam a vida se devotando a isso. A ter mais luz na mente. Por isso que elas podem ajudar. Quando eu era criança, não tinha psicólogo. Não tinha psiquiatra na cidade. Tinha um advogado lá, que ele resolvia causas assim lá. Quando alguém queria registrar uma terra, não sabia como fazer, ia lá no advogado, ele sabia os trâmites. Não se ouvia falar de briga de vizinho, que ia para a justiça, para o advogado. Não tinha isso. Aonde que iam parar os conflitos das pessoas? Na casa paroquial. É lá que as pessoas buscavam orientação. Então, porque aquelas pessoas tinham mais luz. Mas todos buscavam orientação dos sacerdotes e aceitavam a orientação dos sacerdotes. E se corrigiam. Por quê? Porque as pessoas viviam dentro de um sistema religioso. Então, elas sabiam todo o tempo se trabalhavam as questões, o que é certo e o que é errado. E toda a comunidade frequentava a mesma orientação religiosa. Então, não tinham tantas instituições religiosas. Tinha a igreja católica. Eu acho que tinha uma igreja que era presbiteriana. E não tinha, não me lembro de ter tantas instituições dissidentes que foram se dividindo e se multiplicando na divisão como nós temos hoje. Então, a orientação para todos era a mesma. Todos sabiam o que era certo e o que era errado da mesma maneira. Então, o que era errado para um era errado para o outro também. As pessoas não erravam, erravam. Mas aí, na missa, domingo, se confessavam, rezavam, se perdoavam. E a comunidade era a mesma, a comunidade. E todos, praticamente, não tinham pessoas que não tinham religião. As pessoas que não tinham religião eram... Que não iam a uma igreja era uma parcela ínfima da comunidade. Devia ter, assim, se tinha 30 mil habitantes na cidade, contávamos dedos. Não tinha mais que 20, não tinha mais que 10 que não iam à igreja. Eram uns ou outros lá, não sei de onde, lá, que viviam à margem da sociedade, na periferia, lá longe, né? Que não frequentavam uma igreja. Eram aqueles que tinham mais... Aqueles iam resolver os problemas deles na delegacia. Aqueles iam parar tudo na delegacia. Enquanto a gente ia na casa paroquial falar com o padre, eles iam levados pelos policiais para a delegacia. Era assim. Agora, hoje, a quantidade de pessoas que não... Que negam as instituições religiosas, ou que têm sistemas equivocados, de compreensão religiosa, interpretações equivocadas, o número é muito grande. Então, por isso que tem tantos conflitos, também. Era uma coisa que as pessoas faziam, não importa o que aconteça. Elas procuravam fazer daquela maneira como eles tinham aprendido e pronto. Hoje não. Hoje as pessoas fazem o que querem, né? São os direitos humanos, são as liberdades, são... Eu tenho o direito de fazer o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero com o meu corpo, com o corpo do outro, com tudo que eu quero. Então, se perdeu esse senso de certo e de errado... Ah, e nós temos muitos mais conflitos. Deu esse senso de certo e de errado... Ah, e nós temos muitos mais conflitos. Diga. Então, vamos para o próximo... Raquel. Pensa, página 60, parágrafo 4. Pensa no amor dos animais por suas crias e na necessidade que sentem de protegê-las. Isso se dá porque as consideram como parte de si mesmos. Ninguém despede algo que considera parte de si mesmo. Tu reages ao teu ego de modo parecido com o que Deus reage às suas criações. Com amor, proteção e caridade. Tuas reações ao ser que tu fizeste não são surpreendentes. De fato, elas se parecem de muitas maneiras ao modo como um dia reagirás às tuas criações reais. Porque são tão intemporais quanto tu o és. A questão não está em como respondes ao ego, mas no que acreditas que és. A crença é uma função do ego, e na medida em que a tua origem está aberta à crença, tu a estás considerando do ponto de vista do ego. Quando o ensino não for mais necessário, meramente conhecerás a Deus. Acreditar que existe uma outra forma de perceber é a ideia mais elevada de que o pensamento do ego é capaz. Isso porque ele contém um sinal do reconhecimento de que o ego não é o ser. O que está em cima é igual ao que está embaixo. As leis dos nossos códigos de leis, das nossas constituições, elas não surgiram do nada. De onde surgiram essas leis? No antigo Egito, existiam as leis, e as pessoas seguiam as leis. Eram as chamadas leis de Deus, os mandamentos. E as pessoas os seguiam porque acreditavam nelas, porque sabiam que se fizesse assim ia dar tudo certo. Tudo dava certo se a gente seguisse essas orientações. Os romanos invadiram o Egito, e eles se surpreenderam como o povo obedecia as leis dos templos, dos faraós do Egito. E eles copiaram essas leis e trouxeram para Roma. E criaram um código de leis, cuja origem é a mesma que nós conhecemos, do antigo Egito. E o código de leis brasileira segue o código de leis romanos, como a maioria dos países que não são teocráticos. Porque onde é teocracia, é só a lei de Deus, é aquilo que está na Escritura. É isso que eles seguem. Eles não têm outras leis, senão as leis de Deus, que da forma como estão transcritos nos livros sagrados. O nosso, nós chamamos a Bíblia, os ocidentais católicos, dizemos que o livro sagrado é a Bíblia. Mesmo a nossa Bíblia, já tem muitas versões de Bíblia, que chamam de Bíblia, e copiam o que está na Bíblia, de acordo com os seus interesses pessoais, e o que não interessa, eles deixam de fora. Eu já vi esse tipo de Bíblia por aí, passeando por aí. Então, dizem, ah, essa é a Bíblia, porque contém textos da Bíblia, ou trechos da Bíblia, mas não é a Bíblia original. Enfim, o que vem a acontecer? O que está em cima é igual ao que está embaixo, porque tudo vem da mesma fonte. O que nós fazemos é adaptar de acordo com os nossos interesses ou as nossas crenças. Então, ele coloca aqui, veja como os animais protegem as suas crias. Depois, ele diz, agora olha para você, agora olha para Deus, como Deus protege as suas criações. Com amor, com alegria, com felicidade. Por quê? Porque Deus sabe que nós somos partes da criação de Deus. Os animais sabem que os filhotes são parte deles. E nós? Nós protegemos o ego como se fosse nossa cria, porque foi isso que nós fizemos, o ego. E aí nós vamos proteger. E como é essa proteção do ego? O que é o ego, nós acabamos de ter uma ideia. Olha para a tua mente e veja como ela funciona. Isso é o ego. O ego joga o conhecimento fora para ficar com o caos, com a briga, com o conflito, com o sofrimento, com a dor. E isso a gente faz o tempo todo. Mesmo assim, nós protegemos o ego. Mesmo sabendo que ele está fazendo tudo errado, que ele traz para nós sofrimento, dor, confusão, conflito, nós protegemos ele. Então, nós tentamos a todo custo proteger nossas ideias egoicas, nossas conclusões egoicas, nossas atitudes egoicas, porque o ego é meu. Porque isso é meu, porque isso é meu, porque isso é o que eu penso, porque isso é o que eu acredito, porque isso é a minha crença. A crença, ele outra vez diz aqui, pertence ao ego. Quando tiveres ido para o céu, isso tudo que você acredita agora não faz mais sentido. Quando estiveres com pura paz, amor, felicidade e alegria, e ir para o céu, não é quando morrer vai para o céu. O céu, ele está em todo lugar, porque ele está na tua mente. Então, qualquer pessoa pode estar em qualquer lugar, inclusive aqui no mundo, e a mente dele pode estar em perfeita paz, alegria, amor e felicidade. Isso é o céu, isso é o paraíso, isso é aceitar o conhecimento de quem tu és. Então, por isso que você faz essa agora, essa reflexão. Olha para os animais, como eles protegem os filhotes, olha para Deus, como ele protege a criação, e olha para ti, como tu protege o teu ego, porque tu acha que o ego é como um filho teu. Por quê? Porque é o que você, na tua crença equivocada, fez de você mesmo. É isso que você fez a respeito de você mesmo. É isso que você acredita que é. Você acredita mesmo que é filho de Deus? Ah, eu sei que sou, mas acredita nisso? É isso que você tem certeza que é, ou você acredita que é os teus feitos? Então, vamos escrever o nosso currículo. Quem é você e o que você é? Bom, eu sou o Jorge, sou filho do Emílio e da Tereza, nasci em tal lugar, em tal data, já fiz isso, fiz aquilo, fiz não sei o que, já fiz isso, 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 isso. Vou descrever tudo o que eu já fiz. E aí vou apresentar a minha identificação. A minha carteira de identidade com a minha foto, que é a foto, a minha imagem identifica quem eu sou. É isso. É nisso que nós acreditamos. Então, jogamos fora o conhecimento para acreditar em alguma coisa. De fato, não somos. Mas nós somos levados a acreditar que é isso que nós somos. E agora, a nossa identidade é cobrada, onde você vai, precisa apresentar a identidade, o CPF. Tu vai comprar a panela, precisa ter a identidade, tem que ter a identificação. Porque eles têm que saber quem é que está comprando a panela. E cada vez mais, tu acredita mais que tu é aquele, aquela personagem. Que está naquela imagem. Naquela foto. Isso é tu. Isso é o sistema de crença que você está. Então, por isso ele diz, a crença ainda é daquilo que tu acredita que é. Porque acreditar que tu é filho de Deus, não está sujeito a uma crença. Isso é o que você é, acredite ou não. Então, acredite ou não, você é filho de Deus. E não precisa acreditar para ser. Então, isso não está sujeito ao sistema de crenças. Agora, tudo ou mais está sujeito a um sistema de crenças. Como que eu vou saber que você é você mesmo? Apresenta a tua identidade. Então, eu tenho que me identificar para você acreditar? É. Então, isso tudo ou mais está sujeito a um sistema de crenças. Tudo ou mais. Tudo ou mais. Como que eu sei que você é engenheiro? Ah, pois é. Ah, você tem que acreditar. Mas e se você não for? Cadê a sua identificação? Ah, agora eu acredito. Ou então, se tu não apresentar a identificação, eu não acredito. Veja como tudo o que é feito aqui, tudo o que nós construímos para nós aqui mesmos, está sujeito a um sistema de crença. A verdade proclama a verdade. Isso quer dizer que você é filho de Deus, acredite ou não. Ah, eu não acredito. Mas é igual. Outro dia uma pessoa me disse, ah, não. Nós surgimos de uma ameba, que depois não sei o que lá, virou peixe, que depois de peixe nós evoluímos para quadrúpedes, depois nós chegamos até onde nós estamos. Eu digo só se for você. Eu não. E eu não acredito que você veio daí. E outra pessoa me disse, não, nós viemos de outro planeta, deixaram a gente aqui, a gente foi crescendo. Tá. Então não tem Deus, não. Eu digo, e essa pessoa que veio de outro planeta até aqui, da qual nós somos descendentes, de onde ele veio? De outro planeta, de outro planeta, de outro planeta, de outro planeta? Ah, daí não sei como eu te dizendo. É. Então isso também não faz sentido. Isso é uma tentativa de negar quem tu és. E aceitar a crença daquilo que você precisa acreditar. Mas se a gente for pegar todas essas questões a fundo, essa é a crença mais inacreditável que pode ser. A crença que você não é filho de Deus. Que você surgiu de qualquer outra coisa. Não tem como acreditar nisso. É uma crença inacreditável. E isso é o que ele diz quando fala do sistema de crenças. Tudo o que nós fazemos aqui está sujeito a crenças. Ou a credibilidade. Você é filho de Deus independente de você acreditar ou não. Tanto faz se você acredita ou não acredita. É e pronto. E isso não há como alguém contestar se a pessoa for a fundo. Não vai achar sua origem de outra forma. Não acha. E essa que é a grande questão. Do onde covi, do onde que estou e para onde que vou. Quem sou, de onde vim, de onde estou e para onde vou. Essa é a grande pergunta. Porque você não vai obter resposta no mundo. O mundo não tem essa resposta. Essa resposta está na tua mente, na tua origem. O corpo vem do pó. A mente não. Está lá no livro do Gênesis. De barro foi feito o corpo do Adão. E Deus. De Deus vem o sopro da vida. Então, tu não vai achar a explicação no barro para a origem da tua mente. Que tem para a origem do corpo. Ah, mas e a evolução das espécies? Ah, mas é claro que isso acontece. É claro que isso acontece. Porque se de repente começar a congelar tudo. A minha mente vai começar a produzir uma pele resistente ao frio. Como a dos pinguins, por exemplo. Como das orcas, das baleias que navegam em águas geladas. No mar praticamente congelado. Então, evolui. Agora, se tu traz um pinguim para um lugar quente. Ele não vai sobreviver. Com aquela pele que ele tem. Então, o pinguim se adaptou. Ele era um pássaro. E aí, entrou numa área lá que é tudo gelo. Não tem para onde ele voar. Ele tem que aprender a nadar. Então, os cientistas dizem. Sim, o pinguim é pássaro. Mas ele não voa. A galinha também não voa. E é pássaro. E tem penas. Mas o pinguim é pelo. Ele se adaptou. Por quê? Porque ele mora no continente gelado. Lá não tem uma árvore. Não tem nada lá. É só uma camada de gelo. Ele tem que se adaptar. Então, a evolução é física. A adaptação é mental. Mas a origem é só uma. Não tenho dúvida disso. Segue. Tu reages ao teu ego de modo parecido com o que Deus reage às suas criações. Com amor, proteção e caridade. Tuas reações ao ser que tu fizeste não são surpreendentes. De fato, elas se parecem de muitas maneiras ao modo como um dia reagirás às tuas criações reais. Que são tão intemporais quanto tu és. A questão não está em como respondes ao ego. Mas no que acreditas que és. A crença é uma função do ego. E na medida em que a tua origem está aberta à crença. Tu a estás considerando do ponto de vista do ego. Quando o ensino não for mais necessário, meramente conhecerás a Deus. Acreditar que existe uma outra forma de perceber a ideia mais elevada de que o pensamento... Acreditar que existe uma outra forma de perceber... É a ideia mais elevada de que o pensamento do ego é capaz. Isso porque ela contém um sinal do reconhecimento de que o ego não é o ser. Como você reage ao ego? É no que você acredita? Porque se você deixa abrir na tua mente a possibilidade da tua origem para acreditar que pode ser outra coisa... Tu vai acreditar naquilo que naquele momento vem para você. Por isso que quando alguém vem dizer para mim... Ah, porque era uma... Sei lá, uma célula, um fungo... E aí o fungo virou peixe e depois o peixe criou perna e ficou... Saiu da água e virou quadrúpede, depois virou bípede, depois virou não sei o que... Que daí chegou até nós... É a ideia da evolução das espécies. Agora... Questionar a nossa origem... É dar abertura para crenças equivocadas. Eu não permito questionar a minha origem. Porque quando você abre a mente... Você permite o questionamento. Mas será? Mas será? Então, aquelas pessoas que já permitiram abrirem em si o questionamento... Elas estão acreditando naquilo que elas fizeram de si mesmas. E jogam fora o conhecimento do que é o seu verdadeiro ser. E que a vida é a mente, não o corpo. Minar o sistema de pensamento do ego tem que ser percebido como doloroso. Muito embora isso seja qualquer coisa menos verdadeiro. Os bebês gritam com fúria quando tu lhes tiras uma faca ou uma tesoura. Embora eles possam muito bem causar dano a si mesmos, caso tu não o faças. Nesse sentido, ainda és um bebê. Tu não tens nenhum senso de real autopreservação... E é provável que decidas que precisas exatamente daquilo que mais te feriria. Entretanto, reconheça-o ou não agora... Concordaste em cooperar no esforço de tornar-te ao mesmo tempo inofensivo e útil. Atributos que necessariamente vão juntos. Tuas atitudes, mesmo em relação a isso, são necessariamente conflitadas... Porque todas as atitudes são baseadas no ego. Isso não vai durar. Se paciente por algum tempo e lembra-te que o resultado é tão certo quanto Deus. Como é que nós vamos trazer isso para compreendermos o que isso quer nos dizer? Então é assim... Eu tenho a minha plena certeza de que sou filho de Deus. E que é assim que eu sou. E que é isso que eu sou. Embora eu esteja aqui e eventualmente possa cometer erros... Eu sei que posso corrigi-los. Tão logo eu aceito corrigi-los. O que nós aqui chamamos de espiar. Espiar é desfazer os erros. E eu volto para a paz, para o amor e para a alegria e para a felicidade. Aí as pessoas vêm me questionar. Mas você fala lá do Egito e que depois do Egito a igreja católica segue as mesmas leis do Egito. De Jesus. Que Jesus disse... Mas isso não sei o que, porque não sei o que. Tu não sabe o que os cristãos católicos fizeram. Porque eles acreditavam que a terra era o centro do mundo. Porque eles fizeram não sei o que. Porque fizeram isso. Porque fizeram aquilo. Porque fizeram não sei quantas coisas. Porque queimavam as pessoas na fogueira. Porque perseguiam as pessoas que não eram cristãos. E tu ainda fala bem. Eu digo... Não tem bem e nem mal. O que eu falo é como as coisas são. Então eu sou muito questionado no meu sistema. Que eles acreditam que são crenças. Para mim não são crenças. Para mim são o que a verdade é. E quando as pessoas me dizem isso, eu simplesmente digo... Ah, tá. Mas você aceita Jesus. Não, Jesus tudo bem. É. Então. Você já leu as escrituras? Você sabe? Quando perguntaram para Jesus se as leis do Egito estavam certas, o que ele disse? Sim, estão. Mas você não veio para mudar as leis? Não. As leis estão certas. Eu só vim para ajudá-los a interpretar as leis. Agora, então vocês vejam. Que vejam o que está escrito, tem toda a lógica lá. Vejam a história de Jesus, que nasceu aonde, de que forma, para onde ele foi. Que os pais levaram ele para o Egito. José e Maria, que ele viveu no Egito até os 12 anos. Naquele lugar que tem lá no bairro cristão do Egito, no subterrâneo, numa cripta, que depois construíram em cima a igreja da Sagrada Família. Nesse lugar, depois foi levado para Sacara, para estudar com os sumos sacerdotes, para se preparar, para reinar no Egito. Para substituir aquilo que os faraós faziam, que era orientar as pessoas o caminho para o céu. Então, tudo isso. E a igreja de Jesus surgiu porque um dos seus discípulos veio para Roma. E ali foi fundada a igreja católica apostólica romana, que segue os ensinamentos de Jesus. Assim como os cristãos cópticos do Egito fazem a mesma coisa, que eles têm o Papa próprio lá no Egito. Assim como nós temos o nosso Papa católico em Roma. E se os cristãos são culpados de, ah, fizeram isso, isso e aquilo, foram pessoas dentro da instituição que podem ter feito. Mas você quando vai para Roma, já foi? Já. Foi no Vaticano, Deus me livre. E o Coliseu, visitou o Coliseu? O Coliseu é uma maravilha. Eu já estive lá. Você foi? Sim, fui. Tá. Então você não foi no Vaticano porque você ouviu dizer. Ouviu dizer. Então o que é isso? Alguém que quer dividir a sua mente. Para negar o que tu és. Isso a gente aceita com muita facilidade. Então se os cristãos fizeram isso, eu não sou mais cristão. Então eu não quero ser mais cristão. Então eu não vou nem visitar o Vaticano. Tá. Agora, tu sabe o que que acontecia no Coliseu de Roma? O que que é o Coliseu de Roma? O teatro onde os cristãos que se dizia que perseguiam as pessoas, também tem a história de que eles eram perseguidos, caçados e jogados no meio do circo para os leões os devorarem. Que aquilo era uma atividade de... É um circo para o povo. Olha como o leão está comendo o cristão. Deixava os leões famintos, sem comer lá 15, 20 dias. E aí soltava os cristãos no meio do circo, com o povo lá todo aplaudindo. E aí vinham os leões devorar as pessoas. Isso era... E no Coliseu tu vai? Ah, mas isso... Pois é. Veja como é o nosso sistema de crenças. É um caos. Olha como funciona a nossa mente quando estamos no ego. Olha como nós permitimos facilmente dividir a nossa mente. No que é certo e o que é errado de acordo, não com as leis, mas com o nosso sistema de crenças. É muito fácil dividir a nossa mente quando nós temos certeza e aprendemos que somos filhos de Deus. Vem alguém e diz, mas será? Mas tu acredita nisso? Mas tu ainda acredita nisso? Tu acha mesmo? Então tu não estudou o que vem lá da mente? Tu nunca ouviu dizer que a gente vem de um fungo, de um montinho de pó, do humus? Como nós já falamos aqui que o significado da palavra homem humano vem de humus, que é um montinho de terra. Que isso é o significado da palavra humana, segundo a palavra grega, humus, humanos. Então nós viemos disso ali. Acredite se quiser. Tem um estado americano, lá da América do Norte, dos Estados Unidos, eu não me lembro, acho que é a Filadélfia. Que lá os estados têm autonomia, era proibido ensinar nas escolas o creacionismo. E o que se ensinava para as crianças na escola era o darwinismo. Criacionismo é essa coisa de crer que somos filhos de Deus, de um ser superior. E darwinismo era ensinar para as crianças a teoria da evolução das espécies. Há alguns poucos anos atrás, eles se reuniram no parlamento, acho que é equivalente ao congresso, parlamento, lá, a Assembleia Legislativa do Estado, e decidiram que não poderiam mais continuar a ensinar o darwinismo, porque as crianças estavam emburrecendo. Porque quando, como todos têm, buscam a sua origem, Dom de Covim, o tal do Dom de Covim, todos buscam a sua origem, e aí encontravam a sua origem lá no macaco, eles não aprendiam mais nada, eles só sabiam imitar. Eles estavam se comportando de forma similar. A palavra similar vem de símio, de fazer similar ou igual. Não tinham criatividade nenhuma. Agora nós vemos aqui, a criação de Deus. Você passa a dar-se conta de que você é a criação de Deus, e que ali está, portanto, a criação e a criatividade, você passa a ser criativo. Se você acredita que vem de um símio, você vai buscar a tua origem, e vai acreditar que você é similar ao símio, e vai passar a assimilar somente isso. Você vai ficar imitando a criatividade zero. Então, por isso que a gente se deixa abalar por ideias equivocadas que abrem espaço para crenças que não são reais. E aí nós deixamos, jogamos fora o conhecimento para aceitar sistemas de crenças equivocadas. Equivocadas, incertas, inseguras, e sem nexo. Porque se você for questionar essas crenças, você não vai achar fundamento, você não tem nexo, não tem fundamento, não tem como acreditar nisso. Nesse sentido, ainda és um bebê. Tu não tens nenhum senso de real autopreservação, e é provável que decidas que precisas exatamente daquilo que mais te feriria. Então, vamos pegar o exemplo de uma pessoa assim. Estou feliz, estou em paz, nunca estive tão feliz, estou numa alegria, vejo tudo com alegria, com felicidade, tudo está lindo. Aí vem alguém e diz, uma coisa que contraria tudo aquilo que te deixou feliz. Aí você aceita. Ou a pessoa sai procurando outras coisas. Ah, eu estou tão feliz, eu vou procurar alguma coisa. A gente dizia que é procurar chifre em cabeça de cavalo. Está procurando chifre em cabeça de cavalo. Está procurando alguma coisa para sair do teu estado de felicidade. Então, quando você está no estado de felicidade, e você sabe de onde ele vem, é ali que está a fonte. não sai daí. Ah, mas daí vem uma pessoa e me disse, não aceita. Ah, mas lá disseram que não aceita. Porque o que vai acontecer? Vai te tirar do estado de felicidade? Então não aceita. Eu não aceito. Uma vez uma pessoa me disse assim, Jorge, você sabe que tem muita gente que gosta muito de você. E tem muita gente que não gosta de você de jeito nenhum. E ele disse, sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque eu estou muito admirado. Porque o motivo que as pessoas dão, porque era um jornalista, e ele perguntou, ele disse, eu sou jornalista, e aí eu fui perguntar para as pessoas, por que você gosta do Jorge? E para as outras que não gostavam, que não gostavam de você, eu perguntei, o motivo é o mesmo? E isso é muito estranho para mim, ele disse. Ambos dizem que você leva as coisas no fio da espada. Isso quer dizer, não tem para cá nem para lá. É isso aqui e acabou. É assim, eu sou filho de Deus e pronto. Ah, mas não sei o quê, eu continuo sendo filho de Deus e pronto. Então tem pessoas, como esse jornalista veio me contar depois, se admirou, porque o motivo dos que gostam e dos que não gostam é o mesmo. porque você não abre mão daquilo que você é. E quantas pessoas vinham para mim, Jorge, mas vem aqui, vamos lá, tu já pensou nisso, já pensou naquilo, será que você está certo naquilo que está pensando? Por que os E.T., por que os isso, por que os aquilo, por que eu não sei o quê, por que os... Não, senhor. Eu achei o caminho e vou ficar nele. E não tem outro caminho e não quero outro caminho. Esse é o meu caminho. Eu o encontrei e não vou sair dele. Não importa o que se diga. Estou nele. E essa é a decisão que nós temos que tomar. Encontrou a felicidade, não desista dela. Quando nós fazemos um curso em Reiki, as pessoas, muitas delas, elas se lembram da felicidade. da gratidão, do amor, da alegria. E eu digo, nunca mais esqueça isso. E se você um dia esquecer, volte aqui para relembrar-nos. E muitas pessoas estão nesse estado até hoje. E muitas esquecem no dia seguinte, porque saem lá fora e alguém diz, ah, é? Mas isso é uma bobaia? Mas isso não vale nada. Ah, é? Então, fazem as pessoas acreditarem que a felicidade é nada. Venha para o conflito, para a confusão, para o caos. Saia dessa coisa de estar feliz, de estar em paz. E aí eu vou. Jogo fora o conhecimento de que sou filho de Deus e que a felicidade para mim é a vontade perfeita de Deus. Porque a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Eu estou em paz, estou feliz, estou amoroso, vejo tudo lindo. E aí a pessoa diz, uma coisa, eu saio. Ah, eu não saio, não. Às vezes vou uma tropeçada, uma volta correndo com tudo. Esse estado de paz, harmonia e felicidade é tudo o que eu quero. Eu o encontrei e não vou abrir mão dele. E é esse o caminho. Para mim, essa é a verdade e essa é a vida. Por que é que eu vou abandonar felicidade, alegria, paz e trocar por outra coisa? Então, por isso, ele diz aqui, nesse sentido, que a criança quer uma tesoura e abre um berreiro se a gente tira. Mas você sabe que se você não tirar, ela vai se ferir. Nesse sentido, você ainda é criança. Você ainda anda procurando coisa para se ferir. e acredita que aquilo é bom para ti. Então, não busca mais nada fora. É isso que eu tenho a dizer. Quando você, interpretando esse texto, quando você encontra alguma coisa que diz aqui, encontrei a paz e a felicidade, não pense que não vai vir na tua mente o ego para te tirar, para te dividir, para dizer que não. Eu digo às pessoas, ah, por que que você nunca mais veio no curso? Ah, porque uma vez o Jorge disse uma coisa que eu não gostei. Ele tirou a tesoura que podia te ferir? Ele disse para você largar a tesoura porque isso podia te ferir? E aí você não gostou e foi embora? Não. Não. nesse ponto está escrito aqui você ainda é uma criança porque você ainda não sabe que pode te ferir. Mas nós aqui estamos já sabemos. Porque nós já encontramos aqui em algum momento alegria, paz e a felicidade. e nós já sabemos que ela é real. Então não há por que nós não nos lembrarmos disso. E com certeza é por isso que nós estamos aqui toda semana. se em algum momento você encontrou aqui paz, alegria, felicidade e luz na mente é o caminho que você encontrou. Esse não é o único. Esse é um curso em milagres. Um entre milhares de outros cursos que te fazem andar pelo mesmo caminho. Mas é naquele caminho que você encontrou alguma coisa que você deve caminhar. Encontrou? Então não fica mais dividindo. Não procura mais lá fora. Você já está dentro. Já achou a pontinha que te leva? Nem todos os encontros nós encontramos uma perna. Mas os garimpeiros procuram por anos e anos até encontrar um tesouro. Eles vão encontrando uma pedrinha aqui, uma coisinha ali e vão botando fé de que vão encontrar o tesouro. Na verdade já encontramos porque encontramos o caminho das pedrinhas. Aqui tem alguma coisa. Então é persistir para encontrar. entretanto, reconheça-o ou não agora, concordaste em cooperar no esforço de tornar-te ao mesmo tempo inofensivo e útil, atributos que necessariamente vão juntos. conflitos. Tuas atitudes, mesmo em relação a isso, são necessariamente conflitadas porque todas as atitudes são baseadas no ego. Isso não vai durar. ser paciente por algum tempo e lembra-te que o resultado é tão certo quanto Deus. Ser paciente por algum tempo e embora haja conflitos porque as nossas atitudes ainda são baseadas no ego, no nosso e no ego coletivo, isso não vai durar. Ser paciente. Logo, nós vamos estar num estado de paz cada vez mais constante. Cada vez nós vamos ter mais alegria que sofrimento na nossa mente. Cada vez vamos estar mais em paz. acreditem. Estendo a vocês as bênçãos do céu para que tenhamos uma feliz Páscoa da ressurreição para que ressurja na nossa mente a luz e a alegria e a felicidade e isso é ressuscitar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui só para ser verdadeiro e da mente eu estou aqui para representar aquele que me eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer porque aquele que me enviou me dirigirá eu estou contente em estar aonde quer que ele seja sabendo que ele vai comigo eu serei curado na medida em que eu pedi que ele ensine a cura feliz feliz páscoa a todos muitas bênçãos muitos milagres muita alegria e felicidade mestres aos colégios uma hora de noite nessa semana obrigado 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 boa noite tchau